Gente, um dos procedimentos odontológicos que mais são feitos é o tratamento de canal. E muita gente tem a dúvida se o tratamento de canal escurece os dentes. Então, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre isso. Antes disso, gente, você vai se inscrever no meu canal para não perder nenhum conteúdo, porque os conteúdos são sempre interessantes e relevantes, que vocês podem difundir informação. Curte esse vídeo para que você entregue esse vídeo para mais pessoas do YouTube, entenda que é um conteúdo relevante e assim você me ajuda, porque minha satisfação é ver vocês assistindo, curtindo e interagindo, tá bom? Pois bem, gente, o tratamento de canal, ele escurece os dentes? Se escurece, como fazer para não escurecer? E se existe tratamento para o dente que já escureceu? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Primeiro, gente, o tratamento de canal em si não escurece os dentes. O que é que acontece? Normalmente, a gente trata um canal de um dente que está condenado. Ou seja, tem um processo de cárie tão grande que chegou a polpa desse dente, que é o coração do dente, onde tem vasos sanguíneos, nervos, que dão vida ao dente. Então, aquele ambiente não pode ter bactéria. Se chegou bactéria no coração do dente, você tem que remover o coração do dente e remover as bactérias e fechar aquele dente por dentro, para que não seja povoado por novas bactérias. É o tratamento de canal, como vocês estão vendo nesse vídeo aí, que está sendo ilustrado, né? Existem outros motivos para tratamento de canal? Existem. Por exemplo, uma lesão que a gente chama de endopério. Pério é o arredor, endo é dentro. Normalmente, teve uma doença periodontal que se comunicou com o dente, né? Com o canal do dente gerando a transmissão dessas bactérias da região do periodonto para dentro do dente e a gente trata também o canal. Traumatismos podem fazer você ter que tratar o canal desse dente por conta de necrose, por par, por conta do trauma. Enfim. Mas o que é que faz o dente escurecer esse neotratamento de canal? Quando essa polpa está inflamada, ela tem uma vasodilatação. Essa vasodilatação aumenta o calibre dos vasos sanguíneos para que cheguem mais células de defesa, que são soldados do exército do nosso corpo, né? O exército, a marinha aeronáutica do nosso corpo. Eles chegam para combaterem agentes infecciosos que podem causar mal para a gente. Então, essa vasodilatação é para transformar uma rua em avenida para que chegue mais defesa para combater aquela infecção. Porém, quando há essa vasodilatação, pode haver hemorragia, ou seja, extravasamento de sangue. Esse extravasamento de sangue, gente, pode entrar nos microtúbulos da dentina, que é o que vocês estão vendo aqui. Existem microtúbulos, que é a espécie de túneis que ligam o interior do dente ao exterior. E quando há extravasamento de sangue, o sangue, a gente sabe, é líquido, né? Pode entrar nesses microtúbulos e ali permanecer. O problema é que as bactérias presentes lá na região, né? Do canal, elas produzem uma substância chamada sulfato de hidrogênio. E no sangue, a gente tem um pigmento que é pigmento derivado do ferro, pigmento ferroso. O problema é que quando esse sulfato de hidrogênio se encontra com o pigmento ferroso, ele se transforma em um sulfato ferroso, que tem a coloração preto-azulada. Deixando o dente mais escurecido. Por quê? Porque a dentina, a gente sabe que é a camada interior do dente, porém o esmalte, o esmalte é translúcido. Ele é como se fosse um vidro fosco. Então você dá pra ver através do esmalte. Se o dente escurecer, você consegue ver. Esse é o principal motivo para o escurecimento dental. Não é o tratamento de canal. Existem outras questões? Existem. Alguns materiais dentários, como por exemplo o eugenol. Ele tem um pigmento natural, que pode promover o escurecimento dentário. Alguns cimentos utilizados na obturação também podem, mas obviamente se a limpeza da câmara pulpar não for feita corretamente. Câmara pulpar é esse aqui. Esse processo maior onde está a pulpa é a câmara pulpar. Então como é que a gente limpa? Quando você termina o tratamento de canal, você utiliza álcool absoluto para limpar toda a câmara pulpar, para tirar todos os resíduos dos microtúbulos da dentina e prevenir o escurecimento dental. Então essa seria uma conduta adequada para você prevenir o escurecimento dental. Alguns outros materiais dentários, como restaurações metálicas, as de amálgama, podem escurecer o dente, pois elas oxidam e podem meio que queimar a superfície dentária. Mas o principal motivo, gente, como o foco é tratamento de canal, seria esse, tá certo? Digamos, antes de tratar o canal, a sua pulpa pode calcificar como mecanismo de defesa. Então essa calcificação é na formação de dentina, que é essa camada que vocês já conhecem do dente. A dentina fica desorganizada, então o dente pode ficar com aspecto mais amarelado. Agora que vocês já sabem os principais motivos para o escurecimento dentário após tratamento de canal, vocês querem solução, é isso? Existe solução, gente. Existe o tratamento com clareamento dental interno, que já é feito em larga escala há mais de um século, e que esse clareamento dental interno é que a gente clareia o dente internamente, ou seja, onde antes tinha a câmara pulpar, a gente vai utilizar uma substância que vai remover esses pigmentos e clarear seu dente. Existe o mesmo clareamento interno, ele pode ser também externo, e a gente também pode lançar a mão de facetas, que é utilizando resinas opacas, que você esconde o tom escurecido do dente e deixa o dente com a cor semelhante aos vizinhos. Então esses são os tratamentos para os dentes com tratamento de canal que escureceram. O tratamento de canal em si não escurece o dente. É mais relacionado com a associação do pigmento de ferro do sangue com substâncias que as bactérias secretam, que geram o sulfato ferruzo que tem a coloração preta azulada. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Deixa o like no vídeo, curte, para que as pessoas entendam, ou as pessoas assistam e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. Tá certo, gente? E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todas. Até a próxima.